Eu acho que tem alguma coisa rolando com ele, mas ele não quer me contar? Como assim, se ele te conta tudo? Pois é, eu também não entendo. Não, não, não. Eu tô querendo dizer que até eu já tô sabendo. Sabendo o quê? Eles se beijaram. Eles? Ai, Marcelo, você tá devagar hoje, hein? O João e a Poliana... Você tá falando sério? Mas, ó, não é pra falar nada. Deixa o João tomar coragem de vir conversar. Ah, não, você tem razão.